Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Energia 360, um produto do grupo O Setor Elétrico. Meu nome é Ed Freitas, jornalista e editor da revista O Setor Elétrico, e juntamente com a minha amiga, a também jornalista Flávia Lima, que é Red de Conteúdo do Instituto O Setor Elétrico, conduziremos essa conversa de hoje. Como vai, Flávia? Oi, Ed, estou muito bem, e vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Energia 360. Maravilha. Bom, hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é algo que intriga algumas pessoas no Brasil, né? Por que que nós temos essa diferença de tensão? Alguns estados com energia em 110 volts e outros estados com energia em 220 volts, né? Atualmente no Brasil, oito estados utilizam a voltagem de 110 volts e os demais utilizam a voltagem de 220. Então, a gente quer saber qual é a diferença sobre isso, né? Por que que isso acontece, né, Flávia? Isso aí, Ed. A gente que é aqui de São Paulo, por exemplo, né, estamos na tensão aí de 110 e você que está em Brasília utiliza equipamentos que aceitem 220, né? Isso, no geral, pode não ser um grande problema, mas basta que, enfim, haja uma mudança ou uma viagem. Eu, por exemplo, já tenho o meu secador bivolt, porque a gente está sempre viajando, né, a trabalho, cobrindo evento e aí tinha sempre que ficar ligando para o hotel, né? Ah, mas qual a tensão aí do quarto? Então, a gente já, eu já tenho aqui o meu secadorzinho bivolt para não ter que passar perrengue, né? Sempre que a gente vai para um hotel. E, enfim, é isso. Acho que o professor aqui vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho o histórico dessa diferença toda. Exatamente. E é esse nosso convidado que eu vou apresentar para vocês agora, né, que é o professor e também engenheiro elétrico, Ivan Camargo. Ele que tem, está na UNB desde 1984, participou como assessor da diretoria de criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e também ocupou o cargo de superintendente de regulação da distribuição da ANEEL. Ele foi decano de ensino de graduação e reitor da UNB entre 2012 e 2016. Então, ele tem uma vasta experiência e conhece também um pouco dessa história de como nós chegamos a esse estado. Bem-vindo, professor. Obrigado, Ed. Um prazer estar com você. Flávia, muito obrigado. Vai ser um prazer conversar sobre energia nesse podcast com vocês. Obrigada, professor Ivan. A gente que agradece aqui a sua disponibilidade e, enfim, é um prazer recebê-lo aqui conosco, viu? Bom, então, acho que a gente já pode começar aqui a falar um pouquinho sobre o tema desse episódio. Já começo fazendo a pergunta clássica. Por que existe essa diferença de tensão entre os estados brasileiros? Como é que começou essa história e como se desenvolveu aí ao longo dos anos, professor? É bom de voltar um pouquinho no tempo e lembrar que, quando, no final do século XIX, o sistema elétrico começou a funcionar, nós não tínhamos disponível sistemas de isolação eficientes. Então, você tinha que fazer sistemas com baixa tensão. Eu chamo baixa tensão, 110 volts. Aí, os materiais foram se desenvolvendo, foram melhorando. À medida que o fio condutor que está na casa da gente passou a ficar mais eficiente, mais seguro, aí algumas casas deram essa evolução. Porque, para nós, engenheiros, não tem dúvida nenhuma que a tensão de 220 volts é melhor do que a tensão de 110 volts, porque todos os equipamentos que temos, tem na plaquinha dele um número que a gente chama de potência do equipamento, que é quanto que ele gasta, uma lâmpada, por exemplo, de 60 watts. Ela sempre, esses 60 watts, é o produto da tensão pela corrente. Quanto maior a tensão, sempre será menor a corrente. E menores correntes no sistema elétrico é sempre muito bom, porque é a corrente que produz o calor, a corrente que produz as perdas. Portanto, voltando ao início da tua pergunta, nas capitais ou nos estados onde o sistema elétrico começou cedo, Rio de Janeiro, a capital brasileira, lá no tempo de Dom Pedro II, ele já importou a instalação das primeiras residências, e aquelas residências eram as 110 volts. E aí você tem um esquema de botar as casas todas a 110 volts, que depois não vale a pena trocar. Mesmo a gente sabendo que 220 é melhor do que 110, você já tem uma infraestrutura tão consolidada que não vale a pena trocar. Você vai em Nova Iorque, por exemplo. Nova Iorque hoje é ainda 110 volts, onde começou a energia elétrica. E aí as novas capitais, por exemplo, Brasília, onde o Ed está agora, é uma nova capital. Você vai começar as instalações, começar em 1960, onde os equipamentos, os materiais utilizados, os isolamentos utilizados já eram muito mais sofisticados. E aí você botou todas as casas a 220 volts. Sempre com um cuidado muito importante, é claro, você não pode aumentar muito a tensão, de forma a aumentar o risco das pessoas, em particular das crianças que estão em uma casa. Então, aumentar a tensão é bom, mas quanto mais alta a tensão, maior o risco, por exemplo, do choque elétrico na nossa residência. E aí já entra uma pergunta, uma pergunta de curiosidade. Professor, há um histórico aí, há um mito de que um choque elétrico de uma tensão de 220 é mais forte do que um choque elétrico da tensão de 110? Isso é real? É um mito? É, mais pura a realidade, sabe? Uma coisa importante que a gente, eu como professor, repito muito para os meus alunos, é que quem mata no choque elétrico não é a tensão. Quem mata no choque elétrico é a corrente. Portanto, tem que passar corrente para matar. E aí, o que é a corrente? A corrente será sempre a relação entre a tensão, o tamanho da tensão e a resistência que você está vendo. Em geral, quando você toca num fio desencapado, a resistência é o seu próprio corpo. Daí, se você tocar em 220 volts, a resistência do teu corpo vai passar uma corrente. Se você tocar num fio de 110, a corrente que vai passar vai ser a metade. Portanto, é, de fato, muito mais arriscado. O valor da corrente é muito maior, exatamente o dobro, quando você está em 220 volts. Certo? Então, por isso que, como é melhor grandes tensões, sempre tem que ter esse limite. Não pode ser tão grande as tensões. No entanto, você já deve ter visto, a gente vê com frequência, essas linhas de distribuição, essas grandes linhas que passam perto da casa da gente, que a gente chama de alimentadores, que passam pelo transformador e chegam na nossa casa. Em geral, essas são de 13 mil volts. Então, já muda a ordem, já muda a escala do nível de tensão. E você vê as pessoas trabalhando nessa linha, sem, como é que eu vou dizer, tocando na linha, né? Por que não acontece nada com essa pessoa? Porque ela está em uma caixinha isolada e ela toca naquela tensão. Como ela está isolada, não passa corrente nenhuma. Se não passa corrente nenhuma, não acontece nada com ela. Eu acho que, se vocês me permitirem, eu vou aproveitar para dar mais um conselho. Veja só, como é corrente que mata, o maior risco que a gente tem de um choque elétrico é você tocar nos dois polos de uma tomada, que aí você fecha o circuito através do seu corpo, através do seu coração. A corrente passa no seu coração e, como o coração funciona com pulsos elétricos, essa corrente que passa, desfibila tudo e mata. Está certo? São correntes de valores muito pequenininhos, ordem de miliampere, né? Ou seja, 10 a menos 3 ampere, que podem causar a morte. Portanto, tem que tomar muito cuidado para não deixar a criança brincar em tomada nem de 110, nem de 220 volts. E, professor, no caso das residências, principalmente, para evitar esse risco, só o DR resolve para evitar essa fuga de corrente? Ou teria um outro cuidado que as pessoas devem tomar para evitar essa fuga de corrente e ter contato com as tomadas, por exemplo? Veja só, o grande passo que demos para melhorar ou para diminuir o risco foi exatamente definir um padrão para a tomada brasileira. Tem muita gente que reclama muito da tomada brasileira, dessa tomada de três pinhos e tal, né? Agora, ela tem características bastante interessantes. Uma é aquele recuo, né? Você tem um espaço, você não toca na parte ativa, né? Do cobre ou do condutor quando ela está conectada. Isso faz uma diferença enorme. O segundo ponto que é importante é que, em vez de ter só dois polos, eu tenho um terceiro ponto que a gente chama de fio terra, que ele, quando eu tenho alguma coisa que não está funcionando, algum equipamento que não está funcionando, ele sinaliza e, em geral, interrompe a corrente no disjuntor, na entrada da sua casa, certo? Então, essas duas mudanças deram uma elevada significativa na redução do risco de choque elétrico. Então, hoje, as crianças, né? Veja só, antigamente, a tomada estava do lado de fora, tinha criança que ia e lambia, por exemplo, né? Uma tomada aqui. Agora, é muito mais raro, muito mais difícil. Os nossos equipamentos estão muito mais seguros. Mas eu insisto um pouquinho, hein? De qualquer forma, vale a pena o cuidado, viu? Não se pode e não se deve brincar com eletricidade, né? Com certeza. Professor, a gente falou aqui bastante do contexto residencial, né? Da energia, a diferença de tensão de 110, 220, no contexto residencial. O que significa isso para o contexto industrial? Qual é a energia que é melhor para a indústria? Como que a indústria pede? Qual a demanda de energia, dessa tensão de energia que a indústria usa? É uma excelente pergunta, viu, Ed? Porque, veja só, nós somos chamados de consumidores residenciais, ou BT, né? Consumidor de baixa tensão. Quando eu tenho uma carga, uma carga um pouquinho maior, por exemplo, a carga da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, você já alimenta uma carga um pouco maior com os alimentadores da distribuidora, em 13,8 mil volts. Então, você tem um outro nível de tensão. Evidentemente, na chegada, eu vou ter que ter os equipamentos, né? Para ajustar aquela tensão para os equipamentos das minhas salas de aula, no caso desse exemplo que eu estou dando, ou, no exemplo que você deu, na sugestão que você deu, para os equipamentos específicos da tua indústria. Então, você chega em níveis de tensão mais altos. Por quê? Porque você chega com baixas correntes. Então, e aí, nesse caso, você tem uma medição particular, uma medição especial, que, evidentemente, como todo investimento no ajuste da tensão é feita pelo proprietário industrial que está comprando aquela energia, essa energia em alta tensão, em geral, tem a tarifa um pouco mais baixa que a energia que a gente consome em baixa tensão. Agora, tem vários níveis, né? Eu estou falando de uma pequena indústria. Agora, uma indústria maiorzinha, por exemplo, uma indústria de cimento, uma indústria de alumínio, que é eletrointensiva, que usa muita energia, aí ela já tem... Já tem... Tem indústrias que, em vez de receber energia em 13 mil volts, recebe em níveis de transmissão 230 mil volts. Então, aí recebe altos blocos de energia para o seu processo industrial. Então, tem vários níveis e quanto mais alta a tensão que você recebe na sua instalação, em geral, a tarifa é mais barata porque você fica responsável pelo, como é que eu vou dizer, arrumar aquela tensão para botar ela no nível dos teus equipamentos. E, professor, voltando para a pergunta inicial, a gente está falando que no Brasil existem várias tensões de acordo com a cidade em que você está e você já explicou a razão disso acontecer. você imagina que seria possível em algum futuro padronizar isso, colocar o Brasil inteiro, acho que seria até meio utópico, mas colocar o Brasil e o país inteiro numa mesma tensão ou algumas regiões, sei lá, Sudeste, Sul, como é que você imagina isso? A gente, como todos sabemos, hoje a energia elétrica é um produto de consumo indispensável. A gente vê o escândalo que é quando a gente passa uma hora sem energia, produz um estrago muito grande para algum tipo de normalização que, como eu disse, se fosse para normalizar eu botaria todas as tensões em 220 volts, eu precisaria de uma enorme quantidade de obras no meu sistema de distribuição. E como não aconteceu e a carga continua crescendo uma barbaridade, crescendo no Brasil, é claro, mas crescendo no mundo inteiro, o uso da energia elétrica tem crescido bastante e, na minha avaliação pessoal, vai continuar crescendo porque tudo indica que teremos um processo de eletrificação dos processos. Você, em vez de botar gasolina no seu carro, você vai ligar esse do seu carro em uma tomada. Em vez de você ligar o gás da tua cozinha, você vai ligar ele em uma tomada e botar uma resistência, vai esquentar. Então, aumentando, então, ainda mais a carga, a energia elétrica ficando ainda mais indispensável, eu vejo com cada vez mais dificuldade fazer esse tipo de mudança, está certo? Então, eu acredito que, assim, só para dar um exemplo, Nova York não mudou a tensão dela, Nova York hoje é 110 volts, portanto, eu acho muito pouco provável que tenha essa mudança. Só mais um exemplo, só para ilustrar, mais importante, mais constante do que a tensão, um sistema elétrico tem que ter uma frequência, a frequência aqui no Brasil é 60 hertz, então, todas as sondas são a 60 hertz, e a gente tem uma curiosidade que no Japão, metade da ilha é 50, metade da ilha é 60, então, seria muito mais fácil você dar uma ajustada a isso, mas não consegue, então, eles ainda têm, há anos, essa diferença, e eles precisam de retificadores, precisam de um sistema super sofisticado para que uma parte da ilha seja 50 hertz, outra parte da ilha 60 hertz. Portanto, voltando ao início da tua pergunta, acho pouquíssimo provável que a gente dê esse passo, caminhe nessa direção de padronizar a tensão. Quem está em Brasília vai continuar em 220 volts, quem está em São Paulo ou em Salvador vai continuar em 110 volts. O professor como deu o exemplo de Nova Iorque que é 110 e mantém isso desde sempre. Existe algum país, algum exemplo de país que fez essa mudança ou não? O país que começou com 220 e está até hoje em 110. Não sei se existe outra faixa fora do Brasil. no meu conhecimento nenhum país fez essa mudança, certo? Então, os que começam lá atrás começaram em 110 e ficarem em 110, os que começaram um pouco depois, né? A França, por exemplo, a França é 220 volts, então, continua 220 volts e tal, não tem conhecimento de nenhum país que tenha feito essa mudança. E são só essas duas? Ou é 110 ou 220? Veja, são só essas duas para a tensão residencial, né? Para as outras tensões todas no nosso sistema elétrico, nós temos uma diversidade muito grande e aí temos diversidade inclusive nas cidades, nas cidades com distribuição em tensões diferentes e tal, mas na casa da gente é 220 ou 110. E é justamente sobre isso a minha próxima pergunta, né? Um comentário antes, quem nunca, né? A Flávia deu um exemplo aí de equipamentos portáteis que hoje eles já são todos bivoltos, no geral, mas eu tive situações, por exemplo, de mudança, mudei de estado e houve uma diferença. Como resolver, por exemplo, às vezes a pessoa tem um equipamento mais antigo, um rádio, algo que ela tem ali um apreço por ele, que é mais afetivo do que de necessidade, que não dá simplesmente para comprar outro, qual a alternativa seria para essa pessoa instalar, colocar transformadores ou tem como fazer uma instalação fixa na casa para ter tomadas com diferentes tensões, algumas de 110, outras 220? Eu vivi isso em 70 quando eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Brasília e naquela época você levava as suas coisas, levava as suas coisas. O drama é que a solução para este problema é o equipamento que a gente chama de transformador. Aí você entra com 220 na entrada do transformador e ele te dá uma tensão 110 para você botar no equipamento que você trouxe do Rio de Janeiro para Brasília, por exemplo. No entanto, em muitas situações, o transformador é mais caro que o equipamento. Daí não vale a pena de jeito nenhum. Em algumas situações, como você falou, tem algumas pessoas que compram um grande transformador. Aí entra em casa uma tensão 220, ele transforma essa tensão para 110 e faz essa solução que você sugeriu. Algumas tomadas 110, algumas tomadas que vêm direto da rede a 220. No entanto, isso aí causa um transtorno muito grande, um descuido que você tenha de você ligar alguma coisa que é 110 na tomada 220, essa coisa vai queimar. Está certo? O que queima os equipamentos é sempre a corrente, porque a corrente passa e é a corrente que vai passar no equipamento, que é de 110 para 220, vai ser o 2. O calor multiplica por 4, porque o calor é R vezes I ao quadrado, então é um estrago muito grande. Então, eu acho ousada essa história de você ter duas tensões, está certo? Assim, só para ser um pouquinho técnico, quando a coisa é o contrário, você sai de 220 e chega em São Paulo, por exemplo, que é 110, a tensão que a gente chama de 110 é a tensão entre a fase e o neutro. Então, a tensão entre a fase e o neutro é essa tensão que alimenta. Você consegue fazer uma tensão de 220 em vez de fazer fase e neutro, fase e fase. Então, é mais fácil que você não precisa de um transformador você pegar duas fases e levar no automático e falar assim, olha, essa tomada aqui é uma tomada 220. E tem gente que faz isso, pega duas fases e algumas tomadas da casa, ele bota como sendo 220 e usa um ou outro equipamento que trouxe esse rádio que você falou, esse rádio antigo que você falou para a tensão que é a tensão adaptada àquele equipamento. mas eu acho sempre muito difícil, muito arriscado esse tipo de providência porque tem pessoas que não ligam para isso, tem uma tomada e aí você liga errado. E é um risco grande de queimar o seu equipamento, queimar esse teu rádio que você gosta tanto. uma coisa que eu já observei e já aconteceu comigo e também eu queria saber tecnicamente falando se isso é se foi só uma impressão ou se acontece mesmo, quando se liga um equipamento que é na tensão de 110 no 220 ele queima rapidamente, faz um barulho e rapidamente queima. porém eu já tive uma situação que foi oposta e liguei o equipamento que era 220 no 110 e ele funcionou até por um tempo deu um cheirinho de queimado não estragou tirei da tomada e depois vi que ele não queimou. Então tem menos chance se o 220 quando ligado no 110 tem um tempinho maior para você perceber o erro? Vou voltar para aquela conversa do início o que queima é a corrente não é a tensão e a corrente é sempre a relação entre a tensão e a resistência do teu equipamento. Então se você tem um equipamento que é 220 e você botou no 110 a corrente que vai passar nesse teu equipamento é a metade e provavelmente ele não vai queimar se você ligar uma lâmpada que é programada para 220 você bota ela no 110 ela vai botar uma luzinha pequenininha e não vai queimar. O que pode acontecer em algumas situações é que você pega por exemplo um equipamento que tem um motorzinho aí o motorzinho é para 220 aí você ligou esse motorzinho em 110 ele não vai queimar imediatamente porque a corrente que vai passar é pequenininha. no entanto ele não vai conseguir funcionar direito e aí não funcionando direito ele vai começar a esquentar por não funcionar e aí pode vir a queimar pode vir a não funcionar. Mas o conceito fundamental é quem queima é a corrente está certo? Aí eu vou falar RI ao quadrado é esse o calor uma coisa interessante também é que quem queima é o calor que eu não consegui trocar. Então se você ligar e desligar rapidinho não queima porque ela não conseguiu produzir todo o calor que ela precisa está certo? Então é eu tenho que ligar e aí a corrente passa esquenta e eu não consigo resfriar aquele calor e aí eu queimo eu queimo o condutor eu queimo o filamento de uma lâmpada eu queimo a carga está certo? Então você tem toda a razão se você levar alguma coisa de Brasília para ligar no Rio de Janeiro muito provavelmente ela não vai queimar e o contrário como você disse é instantâneo ligou queimou e é isso. Obrigada interessante professor até para quem está assistindo a gente pode ter uma dúvida com relação às informações que tem nos equipamentos se você pegar aquela um plug às vezes tem uma etiqueta no plug ou às vezes no próprio plug e tem a informação de que aquele equipamento se for um bivolt por exemplo é 127 até 240 e todo mundo fala 110 220 por que isso acontece? Qual que é o histórico disso? A tensão que chega na casa da gente nunca é exatamente aquela tensão que a gente diz certo? a tensão de 220 se a tensão da minha casa tiver 220 mais 10% ou menos 10% a anel não vai brigar comigo porque está dentro de uma faixa de operação certo? Nos locais onde a tensão a gente diz 110 em geral como você falou a tensão é 127 para ser mais preciso certo? Então os equipamentos funcionam a 127 e aí aquele negócio que eu falei 127 é a tensão entre a fase e o nêutron e 220 passa a ser a tensão entre duas fases certo? Então é isso que acontece quando você tem os equipamentos que você citou que tem um amplo espectro de tensão eles nós temos essa disponibilidade a gente está vendo muito isso o carregador por exemplo do nosso celular é uma delícia porque você não precisa se preocupar com a tensão você liga aonde você estiver e é o que que permitiu fazer isso é que essa tensão que alimenta o meu celular é uma tensão contínua é como se fosse uma bateria certo? Em vez de ser uma coisa alternada como é a corrente que tem na tomada da casa da gente ela é uma coisa contínua aí aquela caixinha que tem na tomada do carregador ele tem dispositivos eletrônicos que pegam aquela corrente alternada e a gente diz que ela retifica transforma aquela corrente alternada numa coisa retificada em sei lá 12 volts alguma coisa assim e aí como ele está fazendo esse processo de retificação eu posso sofisticar um pouquinho aquela aquele sisteminha e fala assim olha qualquer tensão que você me botar aqui o controle que eu vou dar se entrar 220 se entrar 110 se entrar 127 eu faço um controlezinho que na saída dele vai dar os 12 volts esse é o ideal você liga na tomada você não se preocupa e você carrega o seu celular você carrega o seu computador esses equipamentos esse que a gente está falando celular carregamento do celular o computador são sempre equipamentos de baixa potência então esse sisteminha é um sisteminha barato não é caro e como eu falei também há uma evolução muito grande nesses dispositivos a gente chama esse dispositivo de diodo transistor essas coisas que cortam a tensão alternada e transformam ela em tensão contínua e estão cada vez mais baratos e cada vez mais disponíveis para a gente e aí voltando aquela outra tua pergunta né Flávio eu acho mais provável que eventualmente a gente comece a ter mais tensões contínuas na caixa da gente sabe porque nós temos ou várias pessoas tem no teto um painel fotovoltaico esse painel fotovoltaico no terminal dele eu tenho uma tensão contínua essa tensão contínua em geral você passa para o inversor para botar os 220 volts que todo mundo tem se eu começar a ter muito equipamento como esse nosso computador que usa tensão contínua eu posso começar a ter tomadas de corrente contínua na casa da gente para aproveitar essa energia gerada diretamente nos nossos equipamentos quem já opera no off grid já eventualmente pode começar a utilizar dessa maneira quem opera em off grid pode usar dessa maneira e você tem uma disponibilidade muito grande de equipamentos em corrente contínua os equipamentos quando a gente estuda equipamentos eles funcionam muito bem em corrente contínua eu sou um especialista em motor o motor de corrente alternada é lindo vocês podem acreditar mas é o funcionamento dele é muito bonito mas o motor que você está botando por exemplo na bicicleta elétrica ou num patinete elétrico esses motorezinhos são todos motores de corrente contínua e cada vez mais sofisticados cada vez mais bacana mais cheio de engenharia e trabalho para que eles sejam eficientes e consigam com aquela bateria que a gente bota na bicicleta ou no patinete ou onde for ou na motocicleta eles conseguem um rendimento muito grande e um desempenho muito grande eles conseguem andar muitos quilômetros com a bateria eu acho bastante interessante esse passo que estamos dando na utilização como é que eu vou dizer racional da energia elétrica então é outro assunto para outro episódio corrente alternada versus contínua esse pode ser um ótimo outro episódio estou à disposição para vocês eu adoro esse assunto ah vão saber vão saber antes de a gente caminhar aqui para a finalização só um só citou aí um exemplo desses equipamentos portáteis que eles já vêm com esses transformadores porque são mais baratos mais acessíveis esse é o desafio para a indústria porque por exemplo a linha branca que são equipamentos com maior potência eles ficariam bem mais caros se eles fossem produzidos já na sua origem bivolt por exemplo no caso com a utilização de uma corrente contínua seria isso? ele ficaria bem mais caro sim sem dúvida nenhuma tanto que não estamos eu pelo menos eu não tenho visto equipamentos da linha branca por exemplo em bivolt está certo? então você usa um motor em geral o motor por exemplo da sua geladeira é um motor monofásico e a tensão que entra no seu motor na sua casa em Brasília com certeza é uma tensão 220 e como você mesmo disse quando a potência começa a crescer essa potência mais alta faz com que os dispositivos eletrônicos para ajustes começam a ficar mais caros e aí não vale mais a pena tem outros equipamentos evidentemente que são absolutamente simples um simplérrimo por exemplo é a resistência que você tem um fogão elétrico aquilo ali é só uma coisa de ferro onde passa uma corrente e esquenta aquilo é simplérrimo mas evidentemente você tem que definir o tamanho daquela resistência pela tensão de entrada então se você comprar um fogão elétrico em Brasília não leve ele para o São Paulo porque ele não vai funcionar para começar e botar um transformador para ajustar essa tensão vai custar mais caro do que você comprar um novo fogão perfeito professor basicamente era isso a gente queria conversar um pouquinho sobre essa história entender essas diferenças e ficou bastante claro aqui trouxe algumas coisas que nós que somos do universo do setor elétrico eu particularmente aprendi muito aqui foi uma aula então queremos agradecer o senhor por aceitar o nosso convite por vir aqui no Energia 360 falar um pouquinho aqui com os nossos com a nossa audiência trazendo informações sempre relevantes do setor elétrico brasileiro e temas como esse que é o do nosso dia a dia Ed, Flávio foi um prazer estar com vocês eu como falei eu dou aula há muito tempo é sempre uma alegria falar dessas coisas umas coisas que eu gosto que eu estudei a minha vida inteira então como eu falei estou à disposição quando vocês precisarem vocês têm meu contato e eu tento eventualmente algum sobre corrente contínua e corrente alternada que pode ser bastante divertido também eu agradeço muito o convite de vocês visto à disposição professor Ivan também queria expressar aqui o meu agradecimento acho que Ed a gente aqui é muito sortudo porque esse programa que esse podcast cada vez mais tem nos brindado com convidados que enfim agregam muito conhecimento e a gente sai daqui já de uma forma diferente com muito mais informação e isso é muito rico espero que quem esteja nos assistindo ou nos ouvindo tenha gostado eu também aprendi muito e agradeço professor pela sua disponibilidade por passar aqui esse tempinho com a gente viu muito obrigada um prazer muito obrigado a vocês dois maravilha bom esse foi mais um episódio do Energia 360 recomendamos que você nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida ative o sininho de notificação e toda vez que tiver um novo programa você será avisado e acompanhará aí esse trabalho que a gente está levando aí pra você de muita informação de vários temas do setor elétrico até o próximo tchau tchau